Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal e estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Death Note Esculhambado, paródia redublagem Lá do canal do Pablo, bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações Esse vídeo aí de redublagens, esse cara aí que eu sei que ele participa até do Voicemakers também Todas as vezes ele faz umas participações, pelo menos pelo que eu me lembro assim das vezes que ele apareceu Eu acho que ele dublou, não sei se foi o Tobi ou se é o... Cara, enfim, é que os caras meio que tem um timbre assim meio parecido, então eu me confundo Pô, será que aquele cara que tem um canal lá do Pablo, eu não sei se é ele Mas o cara é bom, é o cara é bom, ele tem um canal, bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é logo ou bola do caralho Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe, o esquema do canal, vai nadar com o tubarangua Vem brincar comigo, vem! Bora para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Finalmente em casa, a aula é a pesta, viu? Pegue isso! E tu não gosta de aprender coisa nova? A aula era de história, não tem nada de novo E todo mundo sabe que a escola é a invenção do governo pra vender cadernos de surfista O diabo de escuridão é essa? Acende mais uma luz aí Pra quê? Ah! Ei, mas quando eu era pivete eu morria de medo do escuro Agora eu vejo a conta de energia e tenho medo da luz Acho assim mesmo E do jeito que o dólar tá, amigo, tá igual adolescente na puberdade Tem dia que bate cinco, tem dia que bate seis Eu tô tão liso que pisei no sabão Mano, essa foi muito boa Tá igual ao dólar Tá igual ao dólar Tá igual ao adolescente na puberdade Um dia tá batendo cinco, outro dia tá batendo seis Não, na moral, genial, mano Na moral, genial E foi o sabão que escorregou em mim Dois, mas corra tão cara, baitona Eu tô pensando até em trabalhar com vendas É o quê? Trabalhar com vendas? E vai chegar como? Fresquinho Ó, irmão, eu tô até morrendo de calor aqui Que eu tive que desligar o arco de dinossauro Mas tu tá certo, irmão Acaba de que eu não me examei, irmão Uma vez eu ouvi até que tua mãe tava chupando luz Chupando luz? Oi Eu ouvi teu pai dizendo pra tua mãe assim, ó Dorme, minha filha Apaga essa luz e chupa Ah, agora como é que eu faço pra desouvir isso? Ei, cara de tabaco Tu nunca mais escreveu o nome do caderno, ó Dorme isso Negói tá escrevendo direto, mano Sou nem machado de Assis Tô tendo tempo pra isso, não Agora eu tô tentando enamorar uma senhora com o lar Senhora? É, ó Vai ser lindo nosso triângulo amoroso Triângulo amoroso Foda aí, minha irmã tá dormindo cedo hoje Por quê? É porque ela hoje perdeu dois dentinhos Ah, que fofo Isso foi pra ela aprender, ela mexeu no meu computador Nossa Eita E depois dizem que o demônio sou eu Claro que dizem que o demônio é tu Olha a tua cara, filho de uma égua Ao invés de tu fazer aquelas harmonização facial Tu fez a demonização facial Ah, filho de rapariga feita perto E tu tá muito magma Parece que foi a pedra que te fumou Já após que os chuveiros só tem um furo, né? Cuidado Eu tô lhe um pico nesse teu gogó creio dessa cadeira Se tem um homem que ainda funciona no Brasil é a lei da física Ei, mano, só vem brincar, é Tô brincando, mano É bonito, mano Mais bonito que aquele ator lá O Tico Lasquei Tico Lasquei? Nossa É ele aí mesmo Aí tu esticou, viu? Ó, mano, é porque tu é um dos quatro cavalos do Apocalipse Que eu não vou me importar contigo, né? Como é que tá tua vida amorosa, Papangu? Eu tô no modo sem ninguém Sem ninguém Esse mundo tem dor pra tudo, né, mano? Mesmo pra ficar contigo Ei, mas suponha tamo que Eu consegui desdobar uma comadrezinha pra tu Tipo uma bichinha do teu patamar Tipo anabélia, cuca Mas se tu não te ia mexer atrás, meu, sem cabeça Vim pra garra com a anda Doutor Tu tá no tempo das casta aí, não Mas se quando tiver, eu dou uns agrados pra tu Aí já é o desquiné Mas tu acha que eu tenho chance? Poxa, até o burro do Shrek pegou um dragão Depois disso eu não duvido é mais de nada Alguém nesse universo deve sentir alguma coisa por tu Não é possível Acho que não, viu? A única vez que alguém disse que tava sentindo mesmo que eu Era porque a gente tava sentindo fome Tu tem que acreditar mais no teu potencial, rio cão Não, não bichinha não Acho que tem um caba lindo por dentro Pena que ninguém pode te virar do avesso, né? Não, você é o bichão Mancha, eu fiquei sabendo que uma vez tu chupou um pau pra passar de ônibus E foi morar a pé Vai Ei, mano, a gente poderia pegar o carro do teu pai e aparegar por aí, né não? Tu tem carteira? Só de vacina E outra O carro do meu pai vai espantar as tu mais O carro do meu pai, mano, é igual a ele Já foi bonito, já tem repotência Mas hoje só bebe Teu pai é doido mesmo Doido é pouco, mano Uma vez cheguei pro meu pai e disse que tinha ido pro dentista e nem escovei o dente, ó Aí ele falou assim Ô, besteira Eu que fui fazer exame de próstata E nem lavei o cu Já sei de onde tem Caraca Caraca Ai, meu Deus do céu 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 Tu me deu uma falta de juízo Cura se não Sim, mano Eu vejo uma bichinha atual Bicha safada, que lindo Uma vez ela me mandou até um áudio pelado Ai, caraca Ela ficava te chamando de lindo direto Ó, meu lindo, meu lindo Tu tem que dar valor a essas aí que te chamam de lindo A maioria não é mentirosa assim, não E você, tu acha que ela vai gostar de mim? Relaxa, baito Toda cagada requer uma mijada Mas nem toda mijada requer uma cagada Como é, doutor? Meu Deus do céu Tem um miguezão perturbado, não Olha a 47, uma viz fora blau Bicho leco Bicho é massa Sabe que eu tenho bom gosto, não? Eu sei lá, nunca te lambi Vai dar certo ou não vai? Vai, mano Tá falando que o Light Criu dará o uso da Silva Vai dar certo e dá exclamação Beleza pra lutar E tu tá se levantando por quê? Calma aí, deixa eu só pegar meu tefelone aqui Ligar pra aquela baitola Supas Aloura, a Bissolvânia é o Light Criu Que Light Criu O bonitão que ficou contigo debaixo da carroça Tá enxeridim, né? Que que tu quer, amaldiçoado? Tu não tem o que fazer, não, é? É isso, a Bissolvânia Espetança cara, ó E aí, bicha boa Liguei pra perguntar aqui Se tu não tá afim de ficar com um amigo meu Ó, presença ele, viu? Faz crossfit e tudo Fica comigo teu Eu fico Fica? Eu fico aqui e ele fica aí E tudo o que? Eu fico aqui e peguei tentando fechar a minha avó Uma senhora de 70 anos Ai Se manca, macho É doido, menino Passando argamassa Botando a velha rosca Ah, tá novinha É, né? E tu ainda sumiu, né? Te mandei um bocado de mensagem Não respondeu nenhuma Ixi, foi mal, ó É que às vezes eu coloco meu celular no modo avião E ele sai voando Ai, é? E por que tu não vai voando pra baixo da égua Seu filho de raparinho? Tá, mulher E nós dois? Dá certo de novo? Dá, dá sim Amanhã tu quer sair pra tomar alguma coisa? Ah Então vai tomar no cu Tá é brabo eu ficar contigo, arrumado Ei, mano Sonha com os anjos Depois me fala como é que eu fico de asas Acho tu luego, viu? Ó os carros E aí, deu certo? Deu não, ó Vamos pro plano B E qual é o plano B? Agora é só na próxima retutagem É Então é isso, negada Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Dá o seu joinha E me siga lá no Instagram Então é isso Obrigado por assistir E mais uma vez Valeu pela sua força psicodélica Muito bom Muito bom Mandar um salve E um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu Mano, na moral, cara Eu não me lembro do último vídeo Que eu ouvi desse canal, mano E caraca Esse daí pra mim Eu acho que foi o melhor Na moral Até agora Esse daí foi o melhor dele Meu Deus do céu Cara Tirada muito boa, mano Na moral Esse daí foi top Top demais Eu concordo aí Tem o homem falando aqui na live Ficou top Eu concordo Muito bom Cara, engraçado que o timbre de voz dele É bom É grave É maneiro Mas, sei lá, cara Me faz me lembrar também um pouco Da voz do Guilherme Briggs, mano Sempre quando eu ouço esse cara falar Me lembra do Guilherme Briggs Mas, assim Não é a voz normal, assim, do Guilherme Briggs O Guilherme Briggs falando normalmente Me lembra, assim, tipo a voz do Guilherme Briggs Quando ele tá interpretando alguém Assim, tipo Querendo, sei lá Aquela voz de zoeira dele, sei lá Meio que me faz lembrar Não sei É muito da hora essa voz dele, cara Muito maneiro Esse vídeo daí, cara Pô, muito brabo O link desse vídeo aí, gente Eu vou deixar na descrição Tá bom? Como eu sempre faço Tá bom? Passa lá no canal do cara também Vou... Bom, não eu, né? Vocês aí Deixem nos comentários Melhor dizendo, né? Vídeos que vocês querem que eu assista com vocês Tá bom? Que eles tiveram mais likes Eu só sei como é que eu faço aqui Tá? É o que eu estarei pegando pra ver com vocês Então é isso Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Uauuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Obrigado.